Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando e olha aí o que está chegando né pessoal, Farm Simulator 25 né Em novembro né pessoal, vai estar chegando aí o novo Farm Simulator que teremos aqui no canal né No momento que lançar a gente vai estar tendo aí o Farm Simulator 25 Estou na página oficial aqui do Farm Simulator, fechou um pouquinho Provavelmente a maioria das pessoas já viram aí né, sobre o Farm, mas eu tinha que estar trazendo aqui no canal Então já pedindo para você deixar seu like, deixar o comentário né, se inscrever no canal Se não for inscrito, se está chegando aqui agora já vá se inscrevendo né Porque quando lançar o Farm, a gente vai estar trazendo aqui no canal Farm Simulator 25 E vai ter aí pelo menos duas coisas novas aí, eles já anunciaram né Mas vamos lá, vamos ler aqui um pouco Vamos imundar os campos com água doce para cultivar arroz Liberar novas máquinas e criar mais profundidade De mais de uma maneira, embora você possa ter muitas perguntas Que tal dar-lhe as respostas para o FS 25 quando o primeiro né Dia 12 de novembro né Todos as portas PC, Play 5, Xbox Aqui o trailer aí, mas a gente vai ver, eu vou entrar na página da Do Xbox aqui na loja que já tem ali né, pré-venda Eu não vou comprar agora, mas antes ali né Lá para o setembro, outubro eu já vou estar comprando aí O Farm aí já fica só na espera né Do Farm Simulator aí que vai estar chegando Quer embarcar em um novo desafio agrícola? Em uma exuberante paisagem do leste asiático repleta de arrozais? Faça isso, construir o império agrícola em um ambiente norte-americano Com muito espaço aberto Vá em frente Desfrute de uma localização cênica na Europa Central Com campos verdes entre lagos e rios Construa fazendo seus sonhos ali mesmo Farm Simulator 25 Apresenta três ambientes diversos para o seu empreendimento agrícola né Ó, cultivar arroz né Inundar os campos com água Vamos ver como é que vai funcionar isso aí né No jogo Porque como é que a gente vai abrir né Para o campo ser profundo, imundar e tal né Vamos ver como é que vai ser isso aí E outra coisa também né Vocês já viram ali na imagem ali, os búfalos Vamos ter búfalos também né Além das vacas, ovelhas né Porcos Eles vão adicionar búfalos também O que que o búfalo vai dar ali para nós eu não sei né Mas a gente vai ter búfalo Cultive dois tipos de arroz Espinafre e outras novas culturas Mas por enquanto eles só Seram aí o arroz né E o espinafre Mas tem novas culturas também Escolhendo entre mais de vinte no total Búfalos poderosos e outros animais Se juntaram a vacas E outros animais Não tá aqui, aqui ele fala só em búfalos Tá, anuncio só os búfalos Mas fala em outros animais Se juntaram a vacas, ovelhas, porcos, galinhas Cavalos e outros animais Enquanto novas cadeias de produção E missões de construção Ampliam suas oportunidades de negócios né Mais máquinas Mais de quatrocentas máquinas autênticas Itens de mais de cento e cinquenta marcas internacionais Como Casey, Klaas, Fendit, John Giri, Kubota Massey Ferguson, New Holland, Valtra E muitos outros permitem que você Se envolva na agricultura Silvio Cultura e Pecuária Se você constrói seu legado sozinho Ou cooperativamente no multiplayer Você decide Atualizando campos e visuais né Sinta uma conexão mais profunda Com seus campos e natureza Graças a uma atualização tecnológica geral Com gráficos e física Aprimorados Com base nos mais recentes E amigáveis jantes em Gain 10 Incluindo neblina A distância Sombras aprimoradas Efeitos climáticos dinâmicos Deformação do solo E muito mais A vida romântica da agricultura virtual Fica mais imersiva E atmosférica né Mas isso aí né Mas isso aí né Um pouco de imagens aí né Mas a gente só vai conseguir mesmo ver quando lançar né pessoal Que tal visitar o farm com? Estava aí falando né Mas beleza Vamos aqui na Na loja aqui da Na console né Na console né Pra gente dar uma olhada aqui no farm simulator 25 Os preços que estão né pessoal Tem dois pacotes aí né Farm Não aparece ele ainda né Só se você Só quando digitar o 25 mesmo ali que ele vai aparecer Senão não Farm simulator 25 Aí ele aparece né Tem dois pacotes ali O básico aqui né Vou abrir aqui Que vem ali o farm simulator 25 E o Mcdon pack Esse pack aí você Pega ele de graça aí no pacote né De graça não né Tá pagando Se você comprar na pré Encomenda tá Aqui tá 214,95 Ou Aqui né Que aí você vai ter o farm simulator 25 E o O ano ali né O PES né Que eles lançarem ali do primeiro ano e tal Teria que é 314,95 100 reais a mais Vou tentar pegar este pacote aqui Quando eu pegar certo A gente pegar aqui Já bota ali data de lançamento ó 12 de novembro né De 2024 Compre na pré-venda e receba o Mcdon pack grátis Fala o segundo link Chegou pra encher os campos com uma série de novas máquinas Recursos de jogabilidade Atualizações visuais E até mesmo água fresca para o cultivo de arroias Acrescentando ainda mais imersão e diversidade Mais jogabilidade Novas culturas Animais e outros recursos Embarque uma aventura agrícola Pra construir um império E tal Isso aqui tudo a gente Leu lá já né pessoal Quis lá Está lendo lá né Mas tudo tem aqui também tá Se você quiser Está lendo Aqui no primeiro trimestre 2005 Ó vamos lá vamos ver esse aqui Expando a família de 25 com mais máquinas Marcas Jogabilidade E um ambiente totalmente novo Para ampliar seu negócio Agrícola O IR1 Se são pés Considerar acesso a três pacotes oficiais E uma grande expansão desenvolvida Pela Jantz Conforme listado abaixo Um pack primeiro trimestre de 2025 No segundo e terceiro E a expansão no quarto trimestre de 2025 Ó Em 2025 ali você vai pagar esses 100 reais aí a mais Você vai ter isso aí né Você economiza mais de 25% Comprando todo o conjunto IR1 Em comparação às compras dos conteúdos individuais né Pois você vai poder comprar isso aqui individualmente Eu prefiro tentar comprar logo ali agora E já ficar livre quando for lançando né Mas vamos lá Vamos dar uma olhada aqui no trailer All around the world Farmers know farming is an art Cozinhando arroz ali né pessoal Like life We know it can be hard And it can be surprising too Búfalos But sometimes it's about being at the right place At the right time Esse é o cinemático e o trailer né pessoal Então é isso aí os gráficos Olha o plantinho de arroz aí como é que vai ser né Eu quero saber como é que vai ser a abrir o campo né A abrir o campo de esse plantinho de arroz A wise man once said that the best lessons Are learned under the wide open sky Eles veem ali aí volta pra casa e vai plantar I think the same thing can be said about our heart Yeah it can't be missing But it's always beautiful So beautiful it can help you see yourself And the world in all new ways And the art of farming The soil is the canvas The seeds are the paint And the harvest is the masterpiece And the world in all new ways Army Simulator 25 né Lembrando né pessoal Isso aí Quando lançar Isso aí a gente tem até novembro A gente decidindo junto Mas a minha ideia o que que é Começar O mapa ali Modo difícil né Grana e tal Pra ser uma série pra gente continuar Começar ela e seguir né Ainda mais que no modo difícil Vai ser É difícil evoluir né A grana vale menos as coisas Tudo mais né Mas pra gente tentar fazer isso aí né Criar uma fazenda top Essa é a minha ideia né Simular o máximo possível Simular o máximo possível O que que eu digo pra vocês Tentar focar Ficar só indo pelas estradas Tudo mais né Essa ideia é claro Não vou ficar fazendo teatrinho com vocês Tá aqui falando Vou falar novamente O que eu digo mais simular é Sempre tentar ir andando pelas estradas Fazendo todo o cultivo direitinho Certo Isso aí que eu prometo pra vocês Aí no Farm Simulator 25 Mas é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa aquele like Compartilha aí com seus amigos E até o próximo vídeo Foooi 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 Foooi